Salve, salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cachares e no vídeo de hoje, galera, olha só, mano, estamos aqui de volta com o Pre-Extension, mano, só que dessa vez, galera, estamos aqui, mano, no modo clássico dele, caramba, mano, muito show. Estamos aqui com todos os modelos antigos do game e olha só, estou com ele aqui, mano, nosso querido e amado Purosaurus, mano, está fantástico, mano, olha isso, que saudade dele, muito show, mano, estamos aqui, então, onde tudo começou, né, também a origem do canal começou com esta versão aqui, então, meu, está fantástico, galera, estou muito feliz mesmo de estar trazendo esse game maço aqui para nós, mano. Bom, bora lá, então, tenta sempre ver aqui um pouco esse Dane aqui, se prepare agora que vai ter bastante vídeo de Prior aqui com esta versão aqui, mano, muito show, cara, olha só, tem um Spinon JP ali na frente, já estou ouvindo alguns Giga, meu, já estou ouvindo, mano, um monte de Dino das antigas aqui, cara. Para quem quer ou joga bastante tempo Prior aí, sabe exatamente de quais Dinos eu estou falando, mano, olha só um Teron, estou para ter outro Spinon lá na frente também. Que level, que ele é level 0, está de boa. Temos aquele modelo do Giganotossauro bizarro, aquele verde limão, mano, muito show, caraca, cara, estou muito feliz, mano, a gente está conseguindo jogar com essas lindas criaturas aqui de novo, né. Bom, vamos aproximando aqui, deixa eu dar uma economizada aqui, mano, na minha querida estamina. Olha, o Spinon está bebendo água, mano, opa, opa, deixa eu estar dando um mergulhão aqui, ixi, acho que aqui já é raso para nós. Vamos, filho, deita, eita, oh, fui, opa, opa, vamos estar chegando aqui, ó, estamos chegando na central, onde tudo pode acontecer aqui, mano. Olha, deixa eu ir, opa, opa, vou ficar esperto com esse Spinon aqui, não confio muito nele. Opa, olha só, o Spinon já está pedindo, está mandando ver o Giganotossauro ali também, caramba, mano, que da hora. Que saudade que eu estava, mano, dessa versão aqui. Vamos estar se aproximando aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha só, temos aquele híbrido lá, o Stegos, que que era mesmo? Stegos era top, zero, muito forte, meu Deus do céu. Deixa eu estar vindo aqui, opa, opa, preciso estar bebendo água, hein, galera. Não preciso estar bebendo água, onde tem uma presa. Tem um puro, é um puro aquele ali? Não, é um Giga, é um Giga morto. Opa, opa, deixa eu estar chegando aqui. Ui, 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 opa, o Spinon aqui já ficou em choque comigo. Ai, ai, deixa eu ir aqui. Nossa, achei que ele ia querer tretar comigo agora, hein, galera. Opa, opa, tem um Tire. Vamos estar se alimentando aqui, um dessa carcaçana aqui. Ai, não consigo comer. Deixa eu ver se eu estou comendo agora. Não estou ainda, meu Deus do céu. Ai, ai, deixa eu tentar comer. Meu Deus. Temos uma Indominus aqui no território. Duas, uma Indominus e uma Indor Raptor. Espera aí. Caramba, não estou conseguindo nem comer essa carcaça aqui. Deixa eu ver. Ai, não estou conseguindo me alimentar, cara. Que isso. Ô, louco, olha aí, o Indor Raptor matou. Matou, cara. Deixa eu ver se consigo comer pelo menos essa carcaça aqui. Ô, louco, mano. A Indor Raptor matou ali, mano. Que isso. Ah, come, filho, come. Alguns momentos depois. Aí, galera, finalmente consegui comer, mano. Caramba, galera, era o F, mano. Eu não lembrava mais. Vamos estar, então, aqui enchendo a nossa fominha. Ô, louco. Ô, louco. Que isso, mano. Nossa, o Indor Raptor deu uma só ali, cara. No espinão, mano. Meu Deus, estou vendo que vai sobrar para mim isso aqui ainda. Olha lá, olha lá. Está matando todo mundo. Está matando todo mundo. Aí, boa. Matou, hein, Kizão. Ai, 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 ai. Eita, eita, eita. Deixa eu sair daqui. Deixa eu estar me afastando. Ae, caramba, mano. Ô, louco. Achei que eu não ia conseguir nunca. Consegui me alimentar aqui, cara. Ae, boa. É o F, galera. Acabei esquecendo, mano. Beleza. Vamos estar se alimentando aqui. Vem tranquilamente, mano. Que isso, cara. Olha isso. Indor Raptor aqui. Serzinho abusado, hein, rapaz. Serzinho muito abusado. Para o meu gosto. Olha só que show, cara. Deixa eu estar dando uma migrada daqui. Vamos ver o que a gente consegue estar encontrando aqui na frente. Eu até poderia estar indo ali pela água, mas eu acho que eu não vou, não. Eu vou estar indo por aqui mesmo, em terra. Da nada, não. Vamos estar se aproximando. Opa, opa. Level 50, cara. Que isso. Tamo na boa, Espirão. Tamo na boa, mano. Que isso, mano. Eu quero level 50. Deixa eu picar a mula daqui. Deixa eu chegar aqui no outro lago aqui. Aí, boa. Tamo chegando. Tamo chegando, cara. Nossa, mano. Ele não dá não, hein. Ixi, Maria. Pera aí. Tá vindo um cara... Eita, até level 60 esse cara, mano. Que isso. Ai, meu Deus do céu. Tomara que eu não queira vir matar. Aí, boa. Vamos estar chegando aqui. Boa, boa. Aí, boa. Tamo safe, galera. Tamo safe, seguros. Aí, maravilha, mano. Muito bom. Que isso, mano. Você tá maluco, cara. Que negócio tá complicado, hein. Maravilha. Deixa eu sentar aqui, ó. E recuperar a minha estamina enquanto isso. Opa, luta épica ali, galera. Olha lá, a Indominus e o Espirão ali tretando. O Luquim, será que vai levar melhor ali? Com certeza a Indominus, cara. Tá grudando nele ali. Olha ali. Meu Deus do céu. O Espirão foi. Boa. Muito bom, mano. GG. GG. Caraca, mano. Que saudade dessas tretas. O Luco, mais tretas aqui. O Luco, olha lá. O Enzindo rápido ali caçando, mano. Nossa, mordeu o Anki. Mordeu o Anki. O Esteguceratops ali também tá levando uma boa, hein. Olha lá. Ih, foi uma. Não, não foi. Ih, rapaz. Quem será que vai morrer ali, hein? Deixa eu tá chegando aqui. Caraca, mano. Olha ali. Mó treta boa, hein. Oi, mordeu, mordeu. Levou. Opa, opa. Vamos ficar de olho aqui. Ih, foi o Esteguceratops. Foi, cara. O Luco. Olha o Carnaline entrou no meio da brincadeira agora também. O Ankizão ali tá aguentando, cara. O Ankizão tem que levar algum ali, pelo menos, hein. Não é impossível. Olha lá, foi um. Um foi. Aí vai, Anki. Mata esse Endor Raptor ali, cara. Abusado, rapaz. Ih, foi. Foi. Morreu todo mundo ali, mano. Olha o Endor Raptor ali, brabo, hein. Que isso que é. Ó, vai vir em mim. Se vir em mim agora, rapaz, é uma mordidona só que eu vou te dar. Olha ali, tem um outro. Tem um outro amigo. Hello, friend. Hello, amigo. Tamo de boa. Ó, louco. Temos um ataque especial aqui. Deu um ataque sem querer. Esse espirinho aqui me rodeando, tá? O louco, louco. Tá atacando o nosso parceiro. Ah, mordeu o nosso parceiro, mano. O louco, cara. Ah, não. Também quero matar. Aí, foi. GG. Boa, mano. Nossa. Só porque eu ia me socializar aqui, mano, com o nosso amigo Purosauro, cara. Que isso. Carinha abusada, rapaz. Tem esses Endor Raptor aqui. Tô ficando com raiva deles, hein, mano. Acho que não vai sobrar muito Endor Raptor aqui, não, hein. Vamos aqui. Vai ficar bastante esperto aqui. Temos bastante carcaça aqui, então. Olha só aquele modelo do Dilo, cara. Que saudade desse modelo. Muito bonito esse modelo dele aí, com essa coloração, hein. Um dos modelos clássicos aqui do Prior. O louco, o nosso amigo Espino aqui tá precisando de ajuda. Opa, opa, opa. Vem aqui, amigo. Vem aqui, amigo. Oi, morreu, morreu, morreu. Oi, oi. Ih, rapaz, errei. Errei o golpe. Errei o golpe. Nossa, correu. Correu. Ih, rapaz. Agora já era, hein. Agora já era. Eita, não. Agora que a gente não pega mesmo esse cara. Misericórdia, mano. Pera aí, pera aí. Vamos ficar de olho aqui nele. Ixi, tô comendo ele pular em cima de mim. Dá um golpe, hein. Tenho certeza... Ah, vai recuperar a vida. Ih, rapaz, agora lascou. Se ele recuperar essa vida aí, a gente tá bem lascado aqui no momento. Vamos entrar aqui na água um pouquinho. Ai, maravilha. Isso, vamos ficar bastante olho aqui nele. Olha só nosso olho brilhando aqui na água, mano. Você tá maluco? Que isso? Ah, cara. Eu queria tanto que esse interruptor agora descesse aqui pra água, mano. Eita, eu vi um herb, hein. Vi um herb. Parecia de monto. Será que eu não sei de monto, cara? Que saudade que eu tô dele, mano. Opa, eu tô vendo o trike aqui também. Olha o esteguceratops. Olha aqui o trike. Olha o esteguceratops. Olha o cara, que bom. Olha aqui o Ed. Olha o Ed aqui. Que show. Deixa eu ficar um pouquinho longe, porque eu não sei se esses caras podem... Querer vir arrumar uma treta aqui comigo, mano. Vai ser problema aqui se os caras vier. Olha lá o Ed, cara. Caramba, mano. Que belo retorno aqui, mano. Que bom rever todas essas criaturas aqui. Num vídeo só, mano. Muito show, cara. Muito show mesmo. Olha só, mano. Esse trikezão aqui tão sinistro, mano. Esse bicho aqui é brabo. Muito brabo. Olha lá, olha o esteguceratops ali. Tá junto, mano. Quero ver quem vai mexer com esse esquadrão aí, hein. Ixi, a dupla de Indoor Raptor ali voltou, cara. Eita, noz. Agora ela lascou mesmo. Mano, eu quero ver a treta. Agora o pau vai torar aqui, galera. Olha isso, mano. Tá chegando a cavalaria aqui do Strike. E um Ed ainda, mano. Pra fortalecer ainda mais aqui o confronto. Vamos ficar bastante esperto aqui. Olha só. Tá ameaçando ali já, cara. Que isso. Opa, opa. Eita, foi pra cima. Foi pra cima. Mordeu. Mordeu, mordeu. Vamos ali também. Vamos ali ajudar. Vamos ali ajudar. Ih, foi um. Foi um. Eita, foi. Foi. Eita, eita, eita. Nossa, mordeu. Nossa, tô com medo de entrar no meio e me ferrar. Ai, 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 ai. Mordeu. Eita, nossa, que isso. Que isso, cara. Nossa, ó. O Indoor Heart tá com 95... 97 de vida, mano. Nossa, o Strike aqui saiu voando, mano. Que isso. Ai, caraca, galera. Caraca, mano. Não, eu não vou conseguir tá correndo atrás desse bicho aqui, mano. Eu sou muito lento. Opa, tu me inspirou um JP aqui. Olha só, com 15. Ih, tá recuperando a vida. Tá recuperando. Opa, vamos chegar aqui de fininha. Vamos se aproximando. Opa, opa. Ai, ai, ai. Ah, pulou, pulou. Poxa, na hora que eu ia correr, mano. Na hora que eu ia dar o pulão nele, mano. Ele correu. Poxa vida. Opa, opa. Vamos ficar aqui, ó. Se caso ele cair agora, já era, hein. Opa. Olha só, chegou, chegou, chegou. Eita, eita. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pera aí. Olha só o Indoor Rápido ali atacando. Ah, morreu. Morreu. Ih, rapaz, agora vai ser, ó. Agora eu vou pra vala. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí, boa. Vou morder ele, vou morder. Aí, morreu. Morreu. Ah, 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 ah. Matamos um, matamos um. Boa, galera. Ah, 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 ah. E que isso, pai? Se deu rápido, tá abusado aí, mano Que não vai deitar, ninguém mexe não, cara Ai, olha o track aqui, ó, galera Nossa, ele está voando mesmo, hein Caramba Mas, pessoal, o vídeo também vai ficando por aqui Olha só, já está até anoitecendo, mano Vai ser o horário perfeito pra gente estar Podendo se esconder aqui, né, mano Olha só, ainda a gente fica todo black aí Vai ser bacana a gente estar se escondendo aí, né Beleza, galera, um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Do retorno aqui do nosso primeiro episódio Do Prior Classic, mano Muito bacana, galera, estou muito feliz Vou trazer vários episódios aqui Com esta versão aqui, né Chaveuzinho de rápido, já voltaram ali, ó Beleza, galera, um forte abraço Lembrando, caso você não for inscrito no canal Se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe, deixe o seu like, comentário Sugestões aí, para que a gente possa Sempre estar melhorando aqui o canal, né Beleza, galera, é isso Valeu, falou e fui Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau